Olá, a primavera chegou! Além de colorir as paisagens, a estação das flores liga o alerta para os cuidados com a saúde. É preciso prevenir as alergias respiratórias. A rinite é uma preocupação para muitos nesta época. Câmara de Ensino debate indicadores para qualificar a extensão universitária e impactar a vida das pessoas. Inovações em pesquisa e nas práticas profissionais são temas do minicurso em Radiologia e Física Médica. No Setembro Amarelo, palestra discute a prevenção do suicídio e como cuidar de quem perdeu alguém desta forma. E a influência da cultura da imagem na fotografia para a informação. É o destaque do Tá Na Mídia de hoje. É agora no Universo Acadêmico. Fique com a gente! A primavera começa e com ela dias mais quentes e coloridos vem aí. No entanto, essa época também pode ser desafiadora para a saúde respiratória de muitas pessoas. O aumento da polinização com o surgimento de flores e plantas pode desencadear sintomas alérgicos nas pessoas, como a rinite. Eu adoro a primavera. É um tempo muito bom para reunir com os amigos, tomar um mate, conversar. Eu tenho uma relação meio dividida. Gosto, mas eu tenho problema de rinite, então eu estou sempre congestionada, sempre usando remédio, bombinho. Então, é aquela relação de amor e ódio. A primavera mal começou e já divide opiniões. Até 21 de dezembro, o Hemisfério Sul tem a primavera como estação. Neste período, as temperaturas começam a subir, os dias ficam mais longos e as plantas começam a florescer. Eu não tenho uma relação muito boa com o inverno. Então, para mim, a primavera, que é essa transição entre inverno e verão, para mim é ótimo, porque tem o solzinho, é muito bom para tomar mate, né? Andar, sair já dá um ar muito melhor, assim, sabe? Não tem aquela coisa triste de ficar em casa, frio, muito frio. Então, eu gosto bastante. Eu gosto da primavera, porque não é aquele frio muito forte, a temperatura é boa, mas o cheiro da flora eu nunca senti, né? Porque também a rinite, ela não colabora. O florescer das plantas e a liberação de pólens no ar pode desencadear reações alérgicas, principalmente em pessoas com predisposição para alergias respiratórias. 60% dos asmáticos e riníticos são hipersensíveis a estes fatores, tipo aeroalergênos, né? Pólens, né? Gramíneas, que isso vai realmente aflorar na primavera. Mas vamos lá. Temos muitos, muitos asmáticos e riníticos que vão desencadear crises por viroses. E o nosso período de virose é no outono. Muitos deles vão desencadear crise no inverno. Então, vamos lá. Não só a primavera. Estamos entrando na primavera, temos que estar preparados para isso. E é aí que está. Muitas pessoas não têm esse diagnóstico. Então, muitas pessoas, torcedoras crônicas, né? E dizem, ah, mas eu tenho só uma tossezinha alérgica. Bom, vamos ver o que é. Será que isso é rinite, é rinofaringite e é alérgica mesmo? Ou isso é asma? Asma, por exemplo, pode se manifestar só com tosse. Então, a gente precisa de diagnósticos corretos para poder dar orientações corretas e tratamentos corretos. Para que tu possa entrar num evento tipo primavera, na estação da primavera, um pouco mais protegido. Eu gosto da estação, mas eu espirro a estação inteirinha. Inclusive, estou aqui com o meu amigão, exatamente. E tu tem rinite e o cheiro das folhas te atrapalha muito? Como é que funciona? Rinite, sinusite, atrapalha o ronês, espirro a estação inteirinha. Mesmo com os desafios que a primavera traz aos alérgicos, é possível, sim, cuidar da saúde e aproveitar as belezas que a estação proporciona. É uma época muito boa e bonita, assim, na cidade. Realmente colore ela e dá um aspecto bem aconchegante. É, eu confesso que em função da rinite, também sou do time dos que têm amor e ódio à primavera. Mas, buscando orientação médica, como o professor falou, a gente consegue, sim, curtir a estação das flores com saúde. E a extensão universitária abrange todas as áreas do conhecimento e impacta diretamente na vida das pessoas. Como qualificar ainda mais essa prática foi assunto da Câmara de Ensino. A extensão universitária está no dia a dia dos cursos de graduação e pós-graduação. É um elo entre a academia e a sociedade. Promove a troca de conhecimento e a solução de problemas reais. Com a legislação de 2018, que estabelece as diretrizes para a extensão na educação superior, essa prática ganha um novo impulso. Indicadores de qualidade são observados no planejamento, nas políticas, na gestão e na avaliação das instituições. Para falar sobre o tema, a UFN recebeu o pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, Flavio Lisboa. No final de 2018, quando o MEC publicou a resolução 7, que trata das diretrizes para a extensão para o ensino superior brasileiro, nós tivemos uma mudança considerável com relação ao papel da extensão dentro das universidades. Aquela resolução, ela começa a chamar a atenção para um protagonismo que a extensão passa a exercer na formação dos nossos estudantes e no papel das nossas instituições de ensino superior. É um compromisso social público assumido com a comunidade. Isso implica que a gente tenha que repensar a maneira como a extensão é tratada no âmbito das nossas instituições. Que não se trata apenas da curricularização da extensão, mas daquilo que nós temos o compromisso com a sociedade. Por exemplo, pensar nas soluções para problemas sociais. Muitas vezes a extensão, que é esse primeiro contato que a gente realiza com as comunidades, nos propicia enxergar, diagnosticar essas demandas. Que depois a gente traz para dentro das nossas instituições e pode fomentar um problema de pesquisa de um PCC, de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado. E a gente vai trabalhando isso de maneira mais insociável. No início do encontro, o professor Márcio Tasqueto, diretor de ensino da UFN, apresentou os professores e técnicos administrativos que compõem o núcleo de apoio à extensão universitária da UFN. O objetivo do grupo é dar orientações e apoio sobre práticas e processos extensionistas da universidade. Nós estamos trabalhando com projetos integradores junto a todos os cursos. Então, todo aluno da Universidade Franciscana, hoje, ao se formar, ele participa de uma experiência extensionista por força da própria lei. Que visa aproximar, então, a instituição com a sociedade e com o próprio mercado de trabalho e também com a cidadania. Porque no momento que nós aproximamos a extensão, a universidade com a sociedade, os problemas da sociedade passam a ser importantes no âmbito da instituição. E com isso qualifica nosso ensino, a nossa pesquisa e também formamos pessoas muito mais conscientes do seu papel na sociedade. Então, eu acredito que nós tenhamos tido uma virada de chave com relação ao papel que a extensão universitária deve desempenhar no âmbito das nossas instituições, pensando no impacto na formação do estudante e no impacto na transformação social que a sociedade espera de nós. E as novidades em pesquisas e práticas profissionais da física médica e da radiologia guiaram um mini curso realizado pelas graduações no Salão Azul do Conjunto 1. Estudantes, professores, egressos e técnicos da área participaram. No encontro, acadêmicos e ex-alunos da UFN apresentaram os trabalhos desenvolvidos em radiodiagnóstico, medicina nuclear e radioterapia. O objetivo foi destacar a produção acadêmica e as experiências práticas dos participantes, tanto no ambiente acadêmico quanto no mercado de trabalho. O evento reforçou a importância da interdisciplinariedade na formação dos profissionais. A inscrição foi a doação de alimentos não perecíveis que serão destinados à APECAM de Santa Maria. E agora a gente fala sobre uma palestra promovida pelo Núcleo de Apoio à Diversidade Humana, o NAD, e o curso de Psicologia da UFN sobre o Setembro Amarelo, mês escolhido como símbolo de prevenção ao suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano no mundo devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes registradas. Com o tema Intencionalidade Suicida, da prevenção à pós-venção, a palestra reforçou a importância com os cuidados da saúde mental e da promoção e prevenção da saúde. O egresso do curso de Psicologia Rodolfo Madruga Martins e a residente em saúde mental da UFN, Vitória Winkler, falaram sobre os impactos e os reflexos do contexto social na saúde mental. Eles também abordaram questões sobre a intencionalidade suicida e a importância da prevenção e da pós-venção junto àqueles que perderam alguém. A Intencionalidade Suicida pode ser considerada uma série de pensamentos e comportamentos associados ao desejo de abreviar a própria vida em função de um sofrimento intenso. Então, não se deseja deixar de viver. Às vezes, não se deseja nem necessariamente a morte, mas sim a abreviação da vida como uma forma de deixar o sofrimento. O objetivo foi trazer um pouco sobre prevenção, ou seja, todas aquelas práticas que um profissional pode adotar para prevenir esse processo de intencionalidade. E a pós-venção é quando a gente trabalha com a morte consumada, ou seja, orientando e acompanhando os familiares, as pessoas que perderam alguém. É sempre bom lembrar que a perda de alguém próximo em função do suicídio já constitui um fator predisponente, ou seja, já é um fator que pode precipitar outras tentativas de suicídio. Então, a prevenção é importante porque há vida ainda. E a pós-venção também é importante porque ela não deixa de ser uma forma de prevenir. Então, pensando a questão do suicídio, a gente parte do princípio de que o suicídio é uma questão de saúde pública. Então, a gente precisa de formulação de políticas públicas, avaliação daquelas já existentes para ver se elas, hoje, elas continuam funcionando, se elas estão atingindo os seus objetivos para contribuir para essa prevenção mesmo. Para que a gente faça políticas públicas e para que a gente possa pensar nisso com muita cautela e com muita atenção, a gente precisa de dados, a gente precisa de números. O último grande levantamento que nós tivemos é de 2019. Então, ainda nós estamos nesse processo de pós-pandemia fazendo um levantamento de, bom, o que aconteceu nesses últimos anos, o que ainda está acontecendo, como as pessoas estão lidando, porque a demanda da pandemia, ela ainda está chegando. Então, é importante que a gente pense nesse momento de levantamento, de análise, de avaliação do que está acontecendo. A gente sabe que 90% dos casos dos suicídios, eles estão associados a transtornos mentais. Então, se nós tivemos ansiedade, se nós tivemos depressão, se nós tivemos um aumento desses casos durante a pandemia, obviamente que isso vai ocasionar um aumento de tentativas. Mas ainda nós não temos números para falar sobre isso. As políticas públicas, elas precisam ser planejadas em cima desses dados, né? E fazendo, obviamente, com um plano de contingenciamento, que é o maior desafio que a gente tem hoje, inclusive, nas catástrofes. A gente não tem plano de contingenciamento. Eu acho que isso é o mais importante. Sem efetivação e garantia de direitos, não se tem uma promoção da saúde, né? E aí, a gente parte da lógica de que a gente está inserido num contexto do sistema capitalista, que produz esse sofrimento social, né? E que pode gerar um sofrimento psíquico, levando à questão do suicídio. E para promover a saúde mental, uma mateada foi organizada pelo Mestrado em Ciências da Saúde e da Vida, com apoio de cursos da Saúde e da Pastoral Universitária. No hall do prédio 16, teve distribuição de erva mate e muita conversa. Um mural cheio de recados especiais deixou a tarde desta segunda-feira mais leve e feliz. Era possível escrever um recadinho e escolher uma mensagem para levar para casa. Depois, o professor Félix Guazina conversou com a comunidade acadêmica sobre o cuidado em saúde mental em tempos de ansiedade e depressão. E a interferência da cultura da imagem na fotografia para a informação é o tema do Tá Na Mídia de hoje. Olá, tudo bem? Com a popularização da fotografia no século XX e as mudanças culturais da sociedade do século XXI, aumentou em escala global a produção e o consumo de imagens. A quantidade de fotografias e vídeos produzidos no mundo hoje beira um número próximo de 125 bilhões de imagens publicadas por ano, que circulam em vários locais, plataformas e formatos. Junto com a concretização da importância da fotografia e do vídeo, chamada cultura do consumo da imagem e que foi instaurada nos anos 80, intensificou-se a validade da credibilidade do jornalismo pelos leitores e telespectadores. Elevada a uma condição fundamental da atividade, o uso da informação visual tornou-se imprecedível para o jornalismo, onde a força da informação se completa a partir da introdução das imagens, reforçando na sociedade a credibilidade da imprensa. No jornalismo impresso e digital, a fotografia tem destaque a partir da relação com o texto, sustentando uma função fundamental entre o ato de narrar o acontecimento e demonstrá-lo. Assim, a concretização da informação nos meios impressos digitais é dada pela contribuição da imagem fotográfica. Nela, reside a capacidade que o jornalismo tende a informar mais e melhor os seus leitores. Com a cultura do consumo da imagem, além das matérias ou reportagens com textos aprofundados e que também são essenciais à informação, os leitores apostam na qualidade informativa da fotografia para esclarecerem melhor os fatos. O valor estético, os diferentes pontos de vista do repórter fotográfico e o olhar atento aos detalhes do acontecimento são condições efetivas para o leitor entender o contexto do fato. Por tudo isso, a fotografia tem um papel fundamental de contribuição no campo jornalístico, principalmente a partir de imagens com conteúdo rico em detalhes. Tal condição sustenta um poder que é típico da linguagem visual e da cultura do consumo da imagem, reforçando a importância que ela tem para a humanidade e para o contexto da informação. Até o próximo Tá Na Mídia! A gente encerra o Universo Acadêmico de hoje ainda em clima de semana farroupilha. Seis diretórios acadêmicos promoveram um intervalo musical com muita cultura e tradição para celebrar o Rio Grande do Sul. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana, um beijo grande, tchau! MÚSICA 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 MÚSICA